Se ele foi prescrita uma placa pra ele, essa placa tem uso, início, meio e fim. Ninguém nasce com placa e tem que viver com placa pro resto da vida. Existe início, meio e fim de tratamento. Se existe uma placa estabilizadora de dentes da ortodontia, existe um aparelho pra movimentar dentes, existe um tipo de tratamento de canal, existe também um tratamento de DTM que tem início, meio e fim. E esse início, meio e fim significa começar, de repente, um tratamento com placa, mas no final de três meses acabou o tratamento, tira a placa, não vai usar mais. Talvez use somente à noite pra dormir, mas o tratamento acabou. O que não é o que a gente observa às vezes, pacientes dizendo não, já tem uns quatro, cinco anos que eu uso essa placa. Foi dado um instrumento, mas não foi ensinado como utilizá-lo. A forma correta de utilizá-lo. Não é apenas lhe dar uma placa. E às vezes placas, que eu vou te chamar de plaquinhas. eu vou te chamar de plaquinhas. eu vou te chamar de plano e concluderirоз. Segue aわ E aí Eu vou te chamar de plano, eu vou te chamar de plano. E vou te chamar